O que representa, o que a polícia, o que o cidadão de Paranatinga ganha com isso? O cidadão de Paranatinga ganha no atendimento mais rápido e a questão principalmente das nossas zonas rurais da cidade. Nós temos localidades distantes, a 350 quilômetros daqui da sede do município, nós temos vários assentamentos, então nós vamos conseguir atender essa população rural com maior brevidade e essa viatura é de extrema importância, vai ajudar muito a população de Paranatinga. Queremos agradecer aqui o prefeito municipal, que nunca mediu o esforço para estar ajudando a segurança pública do município. Nós sabemos que segurança pública, principalmente a Polícia Militar, é um dever do Estado, porém, quem sofre sempre com a falta de insegurança é os munícipes, então a prefeitura sempre é parceira em vários aspectos, nós só temos a agradecer a administração municipal. Capitão, Paranatinga estava precisando de uma viatura, esses tempos atrás estava somente com uma atendendo aqui, toda a demanda do município, a gente sabe que Paranatinga é um município muito grande em extensão territorial e é uma viatura que vai ajudar muito, Capitão? Sim, nós estávamos apenas com a viatura Duster para atender uma região de 24 mil quilômetros quadrados, então agora nós estamos aí com três viaturas, então a gente vai conseguir colocar mais viaturas na rua para atender aqui a região central da nossa cidade e também a região rural, então a gente pode fazer operações aí nesses assentamentos da cidade, então a gente vai acabar ampliando o nosso policiamento e trazendo maior segurança para a população de Paranatinga. Você vai falar com o prefeito também? Prefeito, fala para a gente da importância dessa viatura para a Polícia Militar aqui em Paranatinga. É muito importante, primeiramente eu quero cumprimentar teu comando, que eles vêm fazendo um ótimo trabalho aqui no município de Paranatinga, questão da segurança, a gente sempre foi parceiro e junto, e assim o Poder Executivo com o Estado, vem trazendo segurança para o município, para o pessoal de Paranatinga. Então o comandante Farias está de parabéns, mais uma aquisição aqui para a guarnição dele, então a gente tem que agradecer mesmo, de coração, eu quero aqui agradecer ao governador Mauro Mendes, que está aí trabalhando firme, para trazer a viatura aqui para Paranatinga, para dar mais segurança para o povo de Paranatinga. Quero aqui agradecer também ao deputado Nininho, que sempre lutou por Paranatinga também. Então isso aqui é trazer segurança, que nem o capitão falou, o comandante Farias, nós temos mais de 5.500 quilômetros de estrada de chão para percorrer. Então a segurança aqui não restringe só aqui, nós temos dois, tem um distrito de Salto da Alegria, tem Santiago do Norte, tem os assentamentos, então tudo isso aí vem a causar. Então eu quero parabenizar o governo Mauro Mendes, que vem fazendo um ótimo trabalho, ao deputado Nininho, e os outros deputados também que vem ajudando o município. Então eu quero parabenizar mais uma vez pelo trabalho do comandante Farias.